Oh, 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 oh Oh, 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 oh Não pode lutar Eu sou cheio de defeitos, cheio de concreto E medo entre o sonho e o pesadelo Eu só sei chorar por dentro Não demonstra o sentimento Frustração invade o peito Eu sou cheio sim, cheio de querer Cheio de frustração, as vezes por não poder ter Por não poder investir, por não poder me doar Tem nada ganho ainda, muito iludar O bicho caca os moscão, os ramelão no caminho Nessa hora o ramelão, o moscão, sou eu sozinho Pupila dilatada, tem sono sem forma E se olhar no espelho e ver o lixo de um homem A pior confissão não é o que não cometeu E sim eu mesmo admiti o que se perdeu Sei lá, por vaidade e frieza na face Esse sujeito amitiu Jamais inovar de porra nenhuma Só frase mesmo de efeito Cê não viu, lágrima caiu Também tenho medo de não fazer o meu melhor pela minha família Meu diamante maior, o bem da minha vida Eu sou cheio de defeitos Cheio de conflito e medo Entre o sonho e o pesadelo Eu sou tão forte de lutar Eu só sei chorar por dentro Não demonstro sentimento Frustração invade o peito Eu cansei de lutar Lutar contra quem? Lutar por quem? Vendo em mim somente o ninguém Eu vejo vários ao meu redor Porém ando só Vários dedos apuntados Vários tapas sem dó A cara se falha Se a anestesia pra mim Diplomacia ou legado Essa tristeza sem fim Sei lá, acho que já morri faz tempo Morri pra vida Morri por dentro A máscara caiu Fruta e eu vi Uma face de segurada tentando sorrir Em vão Aonde eu toco se acaba Contaminei corações com meu poço de mágoa Uns recaminórios que propagaram a definição Hoje clama o perdão Perdida sem direção Não tenho direito a nada Nada me é de direito Sou imagem e semelhança Ou espelho Espelho quebra Eu sou cheio de defeitos Cheio de conflito e medo Entre o sonho e pesadelo Não pode lutar Eu só sei chorar por dentro Não deu luz do sentimento Frustração invade o peito Não pode lutar Olhei pro meu coração Descobri uma herança Tão valiosa pra mim No fundo da lembrança Feito filho e pródigo Condenado pro resto da vida Voltar pra mim Sou João Tô no exaltir Quanta falta Cês faz como eu queria Mudar a minha história Escrita em suas vidas Me ensinar o reino Que ganha Quem perde Morra pra viver Tudo posso E quem me fortalece Mas eu tô No mulaque bom Olhei pro mundo Jás do maligno Brilha vagabundo Você vale o que cê tem Não adianta chorar Sabor de mel É só vitória Vamos brindar Pode parar Tá muito fácil Na braça Conversa Felicidade no mundo Bote de mel No mundo tem merda Por isso vou Não para de lutar Tenho a esperança Tem de bom ânimo Pois eu venci Eu faço luta Que eu sou cheio De defeitos Cheio de Conflito e medo, rende o sonho pesadelo Eu paro de lutar Eu só sei chorar por dentro Não demonstro sentimento Ilustração invade o peito Eu paro de lutar A final desafio Todos os dias Levanta sua cabeça Não para de lutar Eu paro de lutar Eu paro de lutar